Olá, tudo bem com vocês? Voltei para mais uma videoaula, tá? Que me pediram aqui também, meio às pressas. Estou com outros vídeos em andamento para mandar para vocês aí, mas tive que dar uma acelerada aqui nessas framboesas aqui, que são uma gracinha, tá? Para fazer aplicação em peças de cozinha, né? Então, eu vou estar usando a agulha número 1, a Clea 500 na cor 6133, tesoura e manta acrílica, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula. Primeiro, eu vou pegar a linha e fazer um anel mágico. Faço o meu anel mágico e subo três correntinhas, desta forma aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada na minha agulha, venho aqui dentro do anel, introduzo a agulha e puxo da altura das minhas correntinhas. Por uma, duas, dou outra laçada aqui antes, né? E por três vezes, ó. Ficando desta forma aqui e puxo tudo junto. Faço uma correntinha e novamente vou fazer três pontos altos juntos, ó. Um, dois e três. E puxo tudo junto. Temos que nos atentar a puxar da altura da nossa laçada aqui, ó. Não é para ficar assim, é para ficar bem rente aqui, ó, certinho, tá bom? Então, fiz uma, duas e três laçadinhas. Venho aqui e puxo tudo junto e faço uma correntinha. Vou fazer novamente três pontos altos juntos aqui dentro do anel. Puxo, faço uma correntinha. Ficando assim com quatro pontos, quatro bloquinhos, tá? Com três pontos altos juntos. Venho aqui, fecho o anel. Gosto de pôr essa linha aqui para fora, ó. Pra não ficar atrapalhando a gente trabalhar. Fechei o anel. Agora, eu vou dobrar um pouquinho aqui, ó. Porque como tá muito miudinho, eu faço desta forma aqui pro ponto não ficar feio, ó. E venho bem aqui no meio desses três pontos altos juntos e faço um ponto baixíssimo. Caminho aqui, ó, bem no espaço da primeira correntinha. Introduzo minha agulha, faço um ponto baixíssimo e subo três correntinhas. Novamente, aqui dentro desse espaço, eu vou fazer um bloquinho com três pontos altos juntos. Faço uma correntinha. Novamente, dentro do mesmo espaço, eu vou fazer três pontos altos juntos. Ficando desta forma aqui, ó. No primeiro espaço, com uma correntinha, eu fiquei com dois bloquinhos de dois por três pontos altos juntos. Fiz uma correntinha. Vou pro próximo espaço de correntinha aqui, ó. Tem que abrir aqui, gente, e olhar certinho, ó. Onde é que tá? Bom, já achei. Vou fazer novamente aqui dentro desse espaço de correntinha, mais três pontos altos juntos e puxo tudo de uma vez. Faço uma correntinha. No mesmo espaço, eu vou fazer novamente outro bloquinho. E assim, nós vamos fazer pra cada espaço, porque como nós fizemos quatro bloquinhos aqui, vão ter quatro espaços de correntinha. Pra cada espaço de correntinha, nós vamos fazer desta forma, dois pontos, né? Dois bloquinhos com três pontos altos juntos. Vocês fazem o de vocês aí, eu volto com o meu já finalizado. Finalizada a carreira, onde eu fiz os dois bloquinhos. Agora, eu vou introduzir a minha... Fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui, ó. No meio da minha primeira correntinha aqui, ó. Entre um ponto e outro, e faço um ponto baixíssimo, certo? Subo. Três correntinhas. Aqui dentro desse espaço de correntinha, eu vou fazer novamente... Novamente, um bloquinho com três pontos altos juntos. Desta forma aqui. Faço uma correntinha, e dentro do mesmo espaço, eu vou fazer um bloquinho com três pontos altos juntos. Ficando desta forma aqui, ó. Dois bloquinhos. Faço uma correntinha, no próximo espaço, eu venho e faço um bloquinho somente com três pontos altos juntos. Faço uma correntinha. Vou pro meu próximo espaço, e agora eu vou fazer aqui dois bloquinhos de três pontos altos juntos. Dentro do mesmo espaço, ó. Desta forma. Venho aqui, no meu próximo espaço, e faço somente um bloquinho com três pontos altos juntos. Então, a gente vai reparando que tá ficando assim, ó. Um espaço com dois, e o próximo espaço com um, um espaço com dois, o próximo espaço com um. Aqui, eu fiz um. Eu já sei que no meu próximo espaço, eu vou ter que fazer dois bloquinhos com três pontos altos juntos, ó. Desta forma. Eu já fiz um bloquinho aqui, e vou fazer outro no mesmo espaço, ó. Super fácil de fazer. Desta forma aqui. Aí, eu vou seguir minha volta inteira desta forma, ó. Ó. Dois bloquinhos, um bloquinho, ó. Agora, eu faço dois aqui, ó. E depois, eu finalizo. Opa. E depois, eu finalizo com um, ó. Aqui, eu vou fazer dois, com três pontos altos juntos. Ó. Fiz um. Agora, aqui, eu faço o outro no mesmo lugar, ó. E agora, eu faço o meu último, que é sozinho, ó. Pra eu poder finalizar esta carreira, vindo bem aqui, ó. Bem no meio, puxando bem, pra não ficar arreganhado o ponto. Fechei. Venho dentro desse próximo espaço aqui de correntinha, ó. Introduzo a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer dois bloquinhos com três pontos altos juntos. Ó. Fiz um bloquinho. Agora, aqui, eu vou fazer outro bloquinho com três pontos altos juntos. Ficando desta forma aqui. Uma correntinha, no próximo espaço, eu faço um bloquinho somente, com três pontos altos juntos. No próximo, eu faço também somente um sozinho aqui, ó. Aí, nesse próximo, que eu vou fazer dois bloquinhos com três pontos altos juntos, certo? Ó. E assim, eu vou seguindo, ó. Tão vendo? Faço um bloquinho, outro. Olha, que eu chegar nesses dois pontos altos juntos aqui, eu faço novamente. Então, são assim, ó. Dois dentro do mesmo. No próximo espaço, eu faço um somente. No próximo, um somente. E no próximo, dois. Tá bom? Fazem de vocês aí, tá? Pronto. Carreira finalizada. Fechei aqui. Aí, eu venho entre os bloquinhos aqui, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas. Dentro desse espaço, eu vou repetir o meu bloquinho com três pontos altos juntos. Faço uma corrente e, né? Em cada espaço desse daqui agora, eu vou fazer somente um bloquinho, ó. Eu não vou fazer mais aumento. Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Até finalizar a minha carreira, ó. Ó. Com três pontos altos juntos, mas sem aumentar nada, ó. Tão vendo, ó. Vou fazer dessa forma aqui, ó. Onde tiver espaço de uma correntinha, eu introduzo minha agulha e faço um bloquinho com três pontos altos juntos, ó. Desta forma aqui, ó. E vou fazer assim, até finalizar essa carreira. E vou fazer mais uma carreira desta mesma forma, que é só repetição, tá? Não vai ter aumento nenhum. Então, essa carreirinha aqui. Esta. E a próxima vão ser iguaizinhas, tá? Então, vocês fazem de vocês aí. E eu venho com essas duas carreiras já prontas. Até eu chegar aqui no meu final, ó. Tão vendo? Com três. E vou embora. Ó. E vou fazendo. Esta carreira aqui não tem dificuldade. É só não fazer nenhuma correntinha depois que puxar aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. A gente já vai percebendo na mão que ela tá fechando, tá? E puxa aqui. Vem aqui dentro dessa primeira espaço aqui. Deixa eu desmanchar. Vem aqui dentro, ó. Vem aqui dentro. E puxo. Certinho. Ficando desta forma aqui. Venho no meio, entre um e outro, faço um ponto baixíssimo e duas correntinhas. Aí, no próximo, eu faço outro meio ponto alto. Eu faço meio ponto alto. Aí, a gente vai vendo aqui, ó. Em cada ponto, a gente vai fazer meio ponto alto. Ó. E ela vai ficando bem fechadinha. Ó. Meio ponto alto, ó. Por toda a volta onde tiver esses pontos aqui, ó. Juntos, né? Que a gente fez na carreira anterior, ó. Desta forma. Uma laçada, venho aqui, faço meio ponto. Ó. Uma laçada, venho aqui, faço meio ponto. E assim, eu vou fazer por toda a minha carreira, ó. Meio ponto alto. Cheguei aqui. Tem mais um ponto aqui pra eu fazer meio ponto alto. E já introduzo aqui. Na segunda correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Veja como que ficou, gente. Ó. Bem fechadinho aqui, ó. Tá? Aqui, eu já vou puxar essa linha aqui pra fora. Ou pra fora, não. Pra dentro. Ó. Puxei pra dentro. E arremato. Arremato essa linha aqui. Agora, eu já posso encher. Só que antes de encher, eu vou pegar e vou ensinar vocês a fazerem a folhinha. Então, nós vamos pegar um fio verde, né? Um verde claro. Vamos pegar esse fio. Tá? Um fio Clé. Também. Eu peguei um verde bem clarinho. Não tenho a numeração dele aqui. E aqui dentro, eu vou fazer o anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou fazer três correntinhas e mais três pontos altos, ó. Um, dois, três e quatro. Vão totalizar quatro pontos altos. Subo duas correntinhas, pulo esse primeiro ponto, no segundo eu introduzo e deixo na agulha. No terceiro eu introduzo e deixo na agulha. No último aqui, ó, tem que pegar bem aqui certinho, eu introduzo, puxo e puxo tudo junto. E agora, eu dou uma correntinha. Certo? Venho aqui e faço, vou contornando aqui, ó, até eu chegar aqui embaixo, ó. Com ponto baixíssimo, ó. São dois pontinhos que eu dou na lateral, tá? Já venho dentro do meu anel e fecho com ponto baixíssimo. Subo novamente, três correntinhas, faço mais três pontos altos, ó. Um, dois e três. Com as três correntinhas, vão totalizar quatro pontos. Faço duas correntinhas, pulo essa primeira, na segunda eu introduzo e não faço nada. No terceiro, introduzo e não faço nada. E no quarto ponto, eu pego bem na terceira correntinha, introduzo. Aqui, eu vou ficar com três, sete laçadinhas na agulha. Agora, eu puxo tudo de uma vez, faço uma correntinha e desço com dois pontos baixíssimos. Bem aqui, ó, dois pontos baixíssimos. Essas folhinhas, elas ficam meio arredondadas, tá? Depois que eu fechei, contornei com ponto baixíssimo, eu venho aqui dentro do anel e faço outro ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, ó, por cinco vezes. Cinco dessas aqui, tá bom? Vejam, meninas. Então, eu cheguei, já fiz as cinco, fechei aqui no anel com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir com vinte correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte correntinhas. E vou arrematar o fio um pouco longo, tá? Que é pra depois a gente costurar na peça. Bom, tá dessa forma aqui, ó, certo? Eu vou puxar esse fio aqui por dentro, ó. Vejam bem, ó, introduzo aqui e puxo pra dentro aqui, ó. E esse fio do anel, eu vou puxá-lo assim, ó. Aí, a correntinha já fica aqui dentro, ó, tão vendo? Aí, depois, é só a gente colar aqui em cima. Olha que bonitinha, gente. Eu fiz diferente dessa folhinha aqui, porque eu não gostei dessa folha. Aí, eu fiz desta forma aqui, tá bom? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós já podemos, nessa parte aqui, arrematar o nosso fio. Ó. Pode deixar esse buraco, não se preocupe, que ele vai ser tapado. Ó, aí, a gente fechou com ponto baixíssimo, faz... Vamos fazer duas correntinhas pra ficar bem firme, tá? Então, a gente faz isso daqui, arremata. Já vamos puxar aqui pro lado de dentro, pra não ficar feio, né? A gente coloca essa linha aqui dentro. Agora, nós vamos pegar a manta acrílica, né? Ó, e já vai começar a encher. Aí, a gente tem que encher bem firminho, tá? Pra ela dar o formato redondado. Então, vocês vão enchendo a de vocês aí, enquanto eu encho a minha aqui, tá bom? Olha que gracinha, gente. Redondinha, olha. Super bonita, né? Aí, aqui, ó. Esse fio que a gente fez aqui, a gente pode cortar ele, ó. Desta forma aqui, tá? E já, a gente vai passar cola. Ó, eu tô usando a cola jeans, que é uma cola super resistente, tá? Não descola, pode ter segurança, tá? Nessa cola aqui, que ela é ótima, ó. Então, a gente vai passar, só que a gente tem que deixar colando umas boas horas, viu? Não pode já colar e querer manusear a peça, porque corre o risco, sim, de descolar, tá? Mas, depois dela bem coladinha, não tem mais problema. Ó, fiz isso daqui, não fiz? Olha aqui, ó. Agora, eu venho aqui, ó, e centralizo aqui, ó, bem certinho, ó. E aperto aqui um pouquinho. Eu até chego a colocar, gente, sabe o quê? Uns alfinetinhos, pra ficar bem firminho, assim, ó. Aí, a gente põe, segura um pouquinho, né? Ó. E a nossa peça já está pronta. Olha aí, ó. Não pode manusear muito, tá? Mas, essa cola é boa, sim. É que tá bem... Aqui, tá frio. E aí, já viu, né? E também não faz nem cinco minutinhos que eu colei. A gente vai fazendo assim, ó. Deixa eu colocar pro lado de cá, ó. Ó. Então, essa daqui é a framboesa que eu desenvolvi, sabia? Que eu achei que ficou bem mais bonitinha, assim, mais prática de fazer. Ó. Depois, eu vou até mostrar o que é que eu faço. Eu pego... Isso daqui é uma agulha que eu não tô com o alfinete perto. Mas, eu pego e espeto assim, ó. Sabe? É que a agulha é grossa. Mas, eu dou uma espetada, assim, ó. Ó. Pra segurar. Pra colar bem firme aqui, ó. Qualquer coisa também, vocês podem ir dando um pontinho aqui no meio, ó. Alinhavando com a agulha, que fica joia também, tá? Então, tá aqui, gente. Mais uma videoaula, tá? Que eu fiz com muito carinho. Espero que tenha ajudado quem me pediu, tá? Então, tá bom. Fiquem com Deus. Um beijo. Dê um like quem gostou do vídeo. Quem se inscreva no canal. Tem o meu grupo que tá super legal. Que é Crochetando com Pérola Lima, tá bom? Essa daqui, eu esqueci de falar. Ela foi feita na Anne. Porque a cliente pediu, tá? Mas, essa daqui ficou menorzinha. Mais bonitinha. Porque foi feito na Cléa. E aqui são outras... É outra contagem. Outro trabalho, tá? Então, fiquem com Deus. Um beijo. Inscrevam-se no canal. Até mais.